Entrei num salão de festa E com a morena fui dançar A loirinha agradeci E com a morena fui dançar Vem moreninha, vem minha flor Vem oh neguinha, vem meu amor E foi no final da festa Que a coisa esquentou Saímos de braços dados E o romance começou Os rapazes a olhavam Mas ela nem bola deu Éramos dois namorados Quando o dia amanheceu Éramos dois namorados Quando o dia amanheceu Vem moreninha, vem minha flor Vem oh neguinha, vem meu amor E foi no final da festa Que a coisa esquentou Saímos de braços dados E o romance começou Os rapazes a olhavam Mas ela nem bola deu Éramos dois namorados Quando o dia amanheceu Éramos dois namorados Quando o dia amanheceu Vem moreninha, vem minha flor Vem oh neguinha, vem meu amor Vem moreninha, vem minha flor Vem oh neguinha, vem meu amor Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Quando eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos De beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Tanta moçada Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Com os corpos Doas almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Ou sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Preciso Preciso Desse amor Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos Dois corpos Dois almas Mas não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso Desse amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso 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 Desse amor Grupo Momentos Toca com a gente Para com esse papo Não convence Eu tô fora Conta outra Que não rola Me pedindo um tempo Pra ficar Olha quer saber Eu já cansei De esperança Nós não somos Crianças Vai doer Mas vai passar Quantas vezes Vou sentir A sua falta Com a solidão Em alta Quase a ponto De chorar Mas o que fazer Se a gente Não deu certo Você quase Chegou perto Só não aprendeu Me amar Tô caindo Tô caindo fora Dessa relação Família Chega Quer saber Cansei De tanta ilusão Vou virar a mesa Tô caindo Fora Dessa relação Não vou dar um tempo Não há razão Pra ficar Sem o seu coração Peri o meu sentimento Quantas vezes Vou sentir A sua falta Com a solidão Em alta Quase a ponto De chorar Mas o que fazer Se a gente Não deu certo Você quase Chegou perto Só não aprendeu Me amar Tô caindo Fora Dessa relação Pra mim Já chega Quer saber Cansei De tanta ilusão Vou virar a mesa Tô caindo Fora Dessa relação Não vou dar um tempo Não há razão Pra ficar Se o seu coração Peri o meu sentimento Não há razão Pra ficar Se o seu coração Peri o meu sentimento Eu vou levar você Pra comer no meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer no meu apê Você sabe mexer Com coisa de comer Com seu negócio aberto Me chamou pra conhecer Conheci, gostei, comi Lombinho a mineira Comida de primeira Comidinha mineira É um trem bom demais Quem come, quem conhece Não esquece jamais Eu vou levar você Pra comer no meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer no meu apê Você tem dois negócios Um lugar que satisfaz Um na rua da frente O outro na de trás O da frente está aberto Tem o movimento certo Falta abrir só o de trás São João com Ipiranga Onde te conheci Come sua comida Nunca mais eu esqueci Eu vou levar você Pra comer no meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer no meu apê Como mais brasileira Sabor não tem igual E tem a estrangeira Que é muito especial Eu como a japonesa E também a portuguesa Por causa do bacalhau Saquei pra esquentar Vinho pra completar Mas na hora do vir Acabar não dá pra comparar Eu vou levar você Pra comer no meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer no meu apê Negócio de cabelo É o que mais grana dá Mas os cabeleireiros Não te deixam entrar Eles são os pioneiros Lutam pelo seu lugar E guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Não dá pra encarar Não faço zigue-zá Nem jogo caxanga Melhor deixar pra lá Uma comidinha boa Simplesmente me fascina Dá dinheiro e dá prazer E é o negócio da China Eu vou levar você Pra comer no meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer no meu apê Eu vou levar você Pra comer no meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer no meu apê Eu vou levar você pra comer no meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra comer no meu apê Eu vou levar você pra comer no meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Fala pra mim, diz a verdade E o que você sente por ele é apenas amizade Fala os seus segredos, o que eu quero ouvir Pode ser agora, pode ser aqui Conta comigo para te dar Dar além do que ele pode proporcionar Um amor que já é seu todo por direito Algo mais profundo e quase perfeito Se for chuva de rosas eu posso te dar Faço chover aqui Se ele te der sonho te faço sonhar Sem precisar dormir Um sonho real pra vida inteira Te dou o meu sorriso Mais do que uma paixão passageira Te dou rosas sem espinhos E todo o amor que ele te prometeu Eu dobro o compromisso E se for palavras ou promessas Realizo tudo isso Seu futuro está em mim Seu futuro está em mim Eu, eu, eu te adoro Chove aqui Chuva de rosas Se for chuva de rosas Eu posso te dar Faço chover aqui Faço chover aqui Se ele te der sonho te faço sonhar Sem precisar dormir Um sonho real pra vida inteira E dou o meu carinho Mais do que uma paixão passageira Te dou rosas sem espinhos E todo o amor que ele te prometer Eu dobro o compromisso E se for palavras ou promessas Realizo tudo isso Seu futuro está em mim Eu, eu, eu te adoro Chove aqui Chuva de rosas Se for chuva de rosas Eu posso te dar Faço chover aqui Faço chover aqui Se ele te der sonho te faço sonhar Sem precisar dormir Um sonho real pra vida inteira Te dou o meu sorriso Mais do que uma paixão passageira Te dou rosas sem espinhos E todo o amor que ele te prometer Eu dobro o compromisso E se for palavras ou promessas Realizo tudo isso Seu futuro está em mim Eu, eu te adoro 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 Não entendi como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu , eu, eu duvido Eu, duvido Porque você não me ama Eu, duvido Eu, duvido No calor desta cama Eu, duvido E eu, duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Só eu acredito, toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo, que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça, não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo, uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo, a mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido, que você não me ama, eu duvido, no calor desta cama Eu duvido, que em seus sonhos não chama por mim Acredito, que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Acredito A CIDADE NO BRASIL